Alejandro Martins está de regresso ao Campeonato de Portugal de todo o terreno. Depois da ausência no ano passado, devido ao acidente sofrido perto do final da penúltima etapa do Rally de Marrocos em 2018, está oficialmente de regresso às competições, sem qualquer restrição e completamente recuperado. No ano passado ainda chegou a fazer a base a Porto Alegre 500, mas soube a pouco. Estou ótimo, estou bem, a recuperação está completamente a 100%, tem uma fratura que está completamente consolidada. Digamos que a probabilidade de fraturar no mesmo sítio é impossível, a probabilidade é a mesma que fraturar no outro sítio qualquer, um osso qualquer que nós tínhamos no corpo e portanto estou confiante e não é por isso que tenho qualquer limitação. Na altura Alejandro Martins ocupava o 5º lugar na competição da Taça do Mundo, agora o piloto regressa cheio de força e com grandes ambições. Temos um grande paddock, os SSVs estão muito bem representados, os automóveis também, falta um outro piloto, toda a gente tem bons carros, bons pilotos, toda a gente está na expectativa, é a primeira prova do campeonato, é sempre uma danolina e uma sensação diferente e portanto eu acho que vai haver uma belíssima prova, acho que toda a gente vai querer fazer o seu melhor e não excluo a minha pessoa. Ao lado, o piloto da M48 volta a fazer-se acompanhar por José Marcos, agora ao volante de uma das mais competitivas máquinas da atualidade. Vem com o Mini, não é da primeira geração, mas é um belíssimo carro, é um biturbo, contrariamente ao meu carro que não é um biturbo, só tem um turbo. Por incrível que pareça, é um carro diferente, não tem uma saída tão rápida como o que eu conduzi em Porto Alegre, mas é um belíssimo carro, um belíssimo chassis e portanto há já mãos para ele, não é? Nesta primeira prova foi obrigada a desistir com problemas mecânicos depois de ter vencido o prólogo e ser um dos candidatos à vitória. Pela frente tem mais seis rondas e muitos quilómetros para percorrer.